TITLE! 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 TITLE do episódio, mil e um sítios onde tem de defecar antes de morrer. Ah, deixa-me só ir buscar o... para tomar nota. Olha, Matheus. O homem que mordeu o cão. Ok, não são mil e um, está bem? Mas é que eu sou fã daqueles calhamassos de mil e uma coisas antes de morrer. Há aqueles óbvios, não é? Mil e um filmes, mil e um discos, mil e um livros. Mas cada vez há mais com temas mais ao lado. Há um que saiu agora que é mil e uma cervejas que tem de beber antes de morrer. É demasiada pressão porque essa variedade de cervejas não se arranja tão facilmente como livros ou filmes ou discos. Mas dá-me a ideia que se bebes mil e uma cervejas seguidas... Morre, que é o fim. Exato. Mil e um campos de golfe onde tem de jogar antes de morrer. Saiu agora, Vasco. Isto é para ti. Bora. O Vasco agora está pró no golfe. No golfe. Mas é muita pressão. É muita pressão. Mil e um campos de golfe onde tem de jogar antes de morrer. Calem-se. Primeiro tem de aprender. Não me enervem-se. Eu fui logo diretamente para o passado. Continua. Má boa. Há também o Mil e uma Maravilhas da Natureza que tem de ver antes de morrer. É bom. Não vou conseguir ver Mil e uma Maravilhas da Natureza antes de morrer. Mil e uma são muitas. São demasiadas mil e uma coisas. É pá, eu gosto muito destes livros, mas esse lado da pressão, confesso-me, angustia. Tenho de ver antes de morrer, senão o quê? É. Seja como for, tenho aqui não Mil e uma, mas para aí umas 14. Uns 14 sítios. Um artigo que Wanda Miranda me enviou ontem com o tema 14 lugares onde tem de fazer cocó antes de morrer. É um bocadinho preocupante as coisas que nos fazem pensar uns nos outros, não é? É. Eu ver esta notícia e pensar... Ah, Nuno, Nuno Marco. Isto tem que ser para Nuno Marco. Mas para, deixe-me explicar. Isto é um artigo sério do reputado site Buzzfeed. Por isso, não se ponham com risinhos infantis, porque evacuar é uma das coisas mais importantes da nossa vida, se não a mais importante. E se temos de a fazer, que a façamos em estilo em algumas das mais espetaculares sanitas do planeta. A começar já por esta que existe em Londres, e isto é um conceito fenomenal, isto é uma casa bem pública, que vista de fora é um cubo de espelhos, cada face do cubo é um espelho, não se vê nada lá para dentro, no entanto, quem está lá dentro, sentado na sanita, a fazer o que tem de ser feito, vê tudo. É fascinante, é ótimo para as pessoas que sempre quiseram experienciar a sensação de fazer as suas necessidades no meio da rua. Nunca tive. Com toda a gente a ver. Mas realmente. Com a vantagem de ninguém nos ver. Acho que nem consigo. Mas isto é super apontativo. Mas a forma entusiasta com que eu falo disto. Eu estou a ver com isto. As pessoas veem um cubo de espelhos, enquanto nós, lá dentro, sentados, vemos tudo. 360 graus à nossa volta, vemos tudo. É como se estivéssemos com a sanita no passeio. Onde é que fica esta maravilha? Londres, Londres. É em Londres, é em Londres. Vou já experimentar. Em Hong Kong, existe a sanita... Olha aqui, sei lá. Existe a sanita de 29 milhões de dólares. É muita de se ver. Estamos a falar de uma sanita em ouro maciço. É impressionante. Pode ser usada por qualquer pessoa. A única coisa que eles pedem é que a pessoa entre nesta casa de banho com umas daquelas capas de plástico que se enfiam nos sapatos para a fricção das solas não estragar os medalhões de ouro que forram também o soalho desta casa de banho. Vou já experimentar! No México, existe a casa de banho sem fundo. Hã? Isto é um conceito maravilhoso e vertigioso. É um tipo de coisa capaz... Não, é aquilo... É para usar de cócoras. O chão. Estamos a falar de uma casa de banho cujo chão é um vidro sólido através do qual se vê um fosso gigantesco que parece não ter fim. Prolonga-se nas trevas. Na verdade, tem a altura de 15 andares. 15 andares? É. E é com os pezinhos pousados no vidro que fazemos o que temos a fazer. Com certeza, fazer a necessidade de suspensos. Não sei se vou experimentar! Faz-me lembrar aquele filme. Aquele filme, o Quem Queres Ser Bilionário, não era? Aquele que caía na... Ai, o horror, caía na fossa. Ai, que nojo. Eu acho que algumas temos que passar a correr porque não são assim tão espetaculares. Quer dizer, na Holanda há aquelas casas de banho cilíndricas que estão enfiadas no chão e quando alguém precisa delas carregam num botão e elas saem do chão. Aliás, uma delas nós falámos disso aqui projetou há tempos uma moto e o respectivo motociclista pelo ar. É verdade. Porque ele estava em cima da casa de banho quando alguém chamou a casa de banho e o meu medo é também aquilo ir para baixo da terra estando eu lá dentro. Assustador. No Japão, há sanitas com videojogo incorporado que sensores fazem mover coisas no ecrã conforme apontamos a urina para a esquerda ou para a direita da sanita. Bravo para isso. Bom, já experimenta! Também no Japão há uma espécie de oceanário no qual há uma casa de banho numa cabine debaixo de água em que podemos aliviar-nos vendo toda a espécie de criaturas marinhas à nossa volta. Isso é bom para quem precisa de água. Ótimo para nós. Péssimo para as criaturas marinhas. Há quem precisa de água e daquele som aquático para... Para provar. Ah, sim, sim. Pode ser bom. Isso é 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 bom. Nos Estados Unidos, em São Luís Obispo há uma... São Luís Obispo? É? Eu já lá estive. Espresso uma carreira do elétrico. Já fui a São Luís Obispo. Eu já fui a São Luís Obispo. É na Califórnia. Há uma estelagem fina em que existe uma casa de banho rústica em que o autoecolismo é uma cascata que o utilizador aciona e então a água vem por cima de umas pedras do teto e leva tudo com ela. Ah, linda de guria. Vós já experimentar. A forma poética com que disseste isso foi bonita. Pois foi. Também na América, em Milwaukee há a casa de banho 100% ecológica. Tudo lá é biodegradável e as sanitas não têm autoecolismo. De vez em quando a água da chuva limpa aquilo. Isto de não ter autoecolismo não é muito diferente do que se passa em boa parte dos urinóis públicos desta cidade. Quer dizer, os urinóis públicos desta cidade têm autoecolismo. As pessoas é que muitas vezes não estão para os usar. O que significa que no fundo somos uma cidade ecológica. Ou não? Não. Em Paris há a casa de banho que se lava sozinha. Olha, gostava de ter uma dessas lá em casa. Depois de se usar fecha-se a porta e lá dentro ocorre um ciclo de lavagem tipo as máquinas de lavar loiça e assim está sempre impecável ali a brilhar. Nós tínhamos isso a casa de banho públicas que... Nunca experimentei! Põe-lhes a moedinha e as lá depois quando saíes... Vou já experimentar! Quer experimentar? Onde é que eu posso experimentar? Ainda há mais casas de banho nesta lista mas estou a ficar muito farto. Deixa-me só falar já agora. Durante a música há a casa de banho de saltos de ski no Japão. A pessoa senta-se na sanita põe os pés nos skis que estão presos ao chão e toda a decoração em seu redor e são fotografias gigantes nas paredes criam a sensação de que ela está prestes a fazer um salto de ski sentada na sanita criam a sensação bonita e era a pessoa a fazer a necessidade enquanto sai disparada de facto de uma rampa gelada e vai pular sanita e tudo. Mas havia uma apanhada sim não te lembras de que há uns anos? Não me lembro. Na neve. Acho que era. Que era uma pessoa que ia para a casa de banho que era um barracão sentava-se e depois era puxado um cabo e depois a pessoa que estava sentada saia disparada como se fosse um ski. Tem que procurar isso? Tem que procurar isso e isso pode ser a melhor coisa que veremos em todas as nossas vidas. É mesmo crédulo. Posso só louvar as casas de banho desta empresa as casas de banho da Média Capital Rádios deixem-me que vos diga se cheiram tão bem que muitas vezes eu confesso eu vou lá para dentro sem ter vontade de fazer nada. Apenas fico sentado na tampa fechada da pia a meditar a meditar a meditar nos pulmões de aroma sintético floral e a imaginar que estou num prado verdejante sentas-te na meiga pia muitas vezes na meiga pia para cá também muitas vezes lá de fora mas já está assim há muito tempo e estou sentado no tampo só a fazer Ah... Comercial O homem que mordeu o cabo foi uma oferta a Holmes Place 9 horas 1 minuto e... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti